Fala galera, tudo beleza com vocês? Galerinha, desculpa aí pelo sumiço aí do meu canal Por isso tá postando pouco conteúdo ultimamente Tá saindo pouco vídeo aí, como vocês sabem Peço desculpa a vocês Porque não está tendo serviço Não está tendo serviço pro trator E eu tô trabalhando muito com gado Na ruída do gado aqui E até vocês têm visto vídeos aí com a carreta boiadeira Vocês veem que eu tô mexendo bastante com gado Vão me desculpando aí, mas Logo logo vai ter serviço pra ele E a gente vai tá fazendo mais vídeo pra vocês Mas por enquanto Vou fazendo uns videozinhos aqui Que vai me dando a ideia aí de tirar dúvidas Vou fazer um vídeo pra vocês aqui hoje bem rapidinho Sobre uma dúvida Que eu tive aqui com o meu trator Uma dúvida, um problema Que eu procurei no Youtube e não encontrei Vários vídeos aí Não encontrei nada que falava do assunto relacionado E meu canal tá aqui é pra isso Justamente Pra tirar as dúvidas aí das pessoas Que tem com a sua marca E eu vou estar mostrando pra vocês aqui Qual que foi o problema que eu encontrei Certo? Vamos lá então E o problema que eu tive aqui galera A dúvida Na verdade né Foi sobre isso aqui ó Foi sobre essa pecinha aqui Que tem na bomba injetora Como vocês sabem Meu trator é bomba injetora Bomba injetora rotativa É sobre essa pecinha aqui Essa pecinha aqui Se chama Solenoide da bomba Essa peça aqui É que faz A função de cortar O diesel Pra ir lá em cima Pro motor Pros briques injetor Quando você gira Você Torce a chave de partida A chave de ignição Ela corta O fluxo de óleo Certo? Fazendo seu trator Desligar Correto? Isso aqui se chama Solenoide É O problema que eu tive Foi o seguinte Como eu Sei muito pouco de trator ainda Não tenho muita experiência É Meu trator Eu fui dar partida nele E ele não quis funcionar De forma nenhuma Não queria funcionar Dava partida Ficava gerando Só o motor de partida É Eu vim aqui É Na bomba injetora Certo? Torci os parafusos Vê se tinha ar de sistema Não tinha ar de sistema Bombava aí na bombinha dele Tava jogando óleo Normal Normalmente Vinha óleo do filtro E cia pra injetora Só que o óleo da injetora Não passava pra frente Certo? O óleo da injetora Não subia Lá pros briques injetores E eu já estava Bem preocupado mesmo É Achando que poderia ser Um problema Com a minha bomba injetora Na época que ocorreu isso Eu acho que o trator Estava com umas 800 horas Mais ou menos Estava bem preocupado E Procurei no Youtube Vários vídeos aí Pra ver se eu encontrava Algum É Alguma pessoa com algum caso Semelhante a esse meu Mas não encontrei E Isso foi a noite Já era tardezinha E a noite Me deu a ideia De ligar pro mecânico Da LS Um mecânico que Que me acompanha Aqui na minha máquina De vez em quando Vem aqui fazer uma visita Pra mim E Por incrível que pareça Por telefone Ele conseguiu Resolver o problema É Vou mostrar pra vocês Aqui Qual que é o problema Que acontece Com isso Problema Gente Não repara a sujeira Aí do trator Não é porque Falta tempo mesmo Pra limpar O problema Tá aqui galera Essa caixinha de fusível Aqui Isso aqui é uma tampinha Tá vendo aqui Que é tampada aqui Todos os tratores Têm essa caixa de fusível Aqui Uns é de baixo do volante Outros é Aqui de lado Aqui Todos os tratores Têm essa caixa de fusível Certo O que que acontece Ele falou pra mim Primeiro fusível Era pra mim retirar Geralmente Tá vendo aqui Que tá faltando um Esses três Três últimos fusíveis Aqui ó São fusíveis reservas Fusíveis de reparo Todo trator Vem com fusíveis De reservas Certo Três fusíveis Ele só mandou eu retirar Falou provavelmente Seu fusível Tá queimado Esse primeiro fusível É responsável pelo Solenoide da bomba Certo Eu só retirei Aqui o fusível reserva Tirei isso aqui Vi que tava queimado Coloquei E de partida no trator Funcionou normalmente Normalmente Só de partida Já funcionou Então galera Isso aí É uma dica Muito importante Pra vocês aí Que tem máquina Porque Se acaso acontecer Às vezes As pessoas Às vezes esquecem Muitas vezes Da caixa De fusíveis E o problema Pode ser lá Certo Então é uma dica Se o trator De vocês Por acaso De uma hora Pra outra Não quiser funcionar Mais Vocês virem aqui Na bomba injetora Vê que não tem ar de sistema Tá chegando óleo Na bomba injetora Só que o óleo Não tá saindo Certo Vocês podem ter certeza Se o trator De vocês Tiver solenoide O problema Tá aqui Pode acontecer Do solenoide Queimar também Certo Não só o fuzil Queimar Acontecer dessa peça Aqui Estragar Queimar Ok Mas a maioria Das vezes Que acontece É o solenoide Desculpa É o fusível Que queima Certo Outra coisa também Se o seu trator Estiver funcionando Ligado E você Vim aqui em cima E encostar Qualquer metal Aqui De terra Em cima Desse fiozinho Do solenoide Ele vai queimar o fusível Imediatamente Certo Então galera Isso aí é uma Dicazinha aí Pra quem tem máquina Eu acho que esse tipo de vídeo É muito importante Não encontrei nada No Youtube Sobre isso Como eu tava contando Pra vocês O mecânico aí Conseguiu solucionar o problema Por telefone E no outro dia Provavelmente Eu ia pra cidade Atrás de um bombista Pra olhar Essa bomba injetora Minha Porque eu tava Toda certeza Que era bomba injetora E era simplesmente Uma coisinha Muito simples Quase arreia A bateria Do meu trator Tanto da partida E pra vocês verem Como é que Uma coisinha De nada Acarreta Num problemão Desse aí Simplesmente O fusível Primeiro fusível Aqui Responsável Pelo solenoide Da bomba Só que essa ordem Aqui deve mudar De trator Pra trator Não sei E no meu caso É o primeiro fusível Certo Então Fica aí a dica Espero ter ajudado Se acontecer Com alguém É bom Que você já tem Um vídeo Pra saber O que é Certo E é isso aí Galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau